A primeira palestra será proferida pelo senhor Jefferson Seidler, ele é coordenador geral de fiscalização e projetos, substituto da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele abordará o tema Panorama dos Acidentes com Trabalhadores no Setor Elétrico. Formado em Medicina e com especialização em Medicina do Trabalho pela Universidade de Brasília, o doutor Jefferson Seidler atuou como médico do trabalho na Petrobras, na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação e é também auditor fiscal desde 2007. Com a palavra o doutor Jefferson Seidler. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, eu queria trazer aqui um abraço e um cumprimento do secretário de Inspeção do Trabalho, o senhor Paulo Sérgio de Almeida, e do diretor do Departamento de Segurança do Trabalho, Rinaldo Marinho. Agradecer o convite e principalmente parabenizar pela iniciativa. Nós nos sentimos honrados de poder participar desse evento e principalmente de ver esse tema que nos é muito caro, é o nosso dia a dia realmente, ser trazido à tona num evento de tamanha importância. Inicialmente, antes de entrar no tema propriamente dito, vocês vão jogar uma breve revisão conceitual, brevíssima revisão conceitual a respeito da diferença entre o que vem a ser um perigo e um risco. Esses termos são tratados muitas vezes como sinônimos, mas não são do ponto de vista técnico na prevenção e segurança e saúde do trabalho. O perigo é normalmente, pode ser considerado um sinônimo até de agente de risco, ou seja, é a fonte do risco. E o risco realmente só existe se a pessoa se expuser àquele perigo. Eu gosto de dar o exemplo de uma gigantesca onda no Havaí. Aquela gigantesca onda no Havaí, ela é realmente um perigo de uma forma geral. Mas para nós que estamos aqui em Brasília, muitos quilômetros do mar e vemos essa onda apenas na televisão ou em fotos, não representa nenhum risco. Mas para aqueles arrojados surfistas que resolvem descer aquelas ondas, é sim um risco. E tanto maior esse risco, quanto menos preparado tiver este surfista para descer. seja em termos de capacidade, treinamento, equipamentos utilizados, seja nos recursos que ele tem de apoio antes e após a aventura de descer aquela onda e os recursos que ele tem de apoio no caso de acontecer um acidente, ele poder ser resgatado a tempo e com vida. Apesar do título falar especificamente do panorama dos acidentes com trabalhadores no setor elétrico, eu não vou me delongar demais em estatísticas. Vou fazer uma breve pincelada realmente em relação às estatísticas e seguindo a sugestão de roteiro que foi apresentada pela organização do evento, vou dar um pouco mais de ênfase na atuação do Ministério do Trabalho e naqueles aspectos que a gente considera de maior relevância. O mestre Srimans me falou que tinha um apontador laser aqui. Então, as principais atribuições do Ministério do Trabalho em relação à segurança e à saúde são a normatização em segurança e à saúde e a inspeção dos locais de trabalho. A normatização não é uma coisa arbitrária. Ela ocorre por uma metodologia tripartite em que tem a participação de representantes de trabalhadores e dos empregadores e com a mediação e normalmente os trabalhos técnicos prévios do governo. E sempre antes da publicação de qualquer norma regulamentadora de segurança e saúde, existe um período razoável de consulta pública em que qualquer cidadão pode fazer as suas sugestões em relação à norma que está em estudo. Após a consulta pública, essa norma sempre é submetida novamente à comissão tripartite que faz a aprovação final e encaminha para a publicação no Diário Oficial. Essa é uma atividade de extrema importância porque dela depende a inspeção nos locais de trabalho que é realmente o nosso dia a dia e a atividade mais essencialmente preventiva. Nessa inspeção do trabalho, o principal objetivo é a verificação do cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho. Nessa verificação, se foram constatadas irregularidades, podem ser aplicadas, e normalmente são aplicadas, sanções administrativas, que traduzindo, são multas administrativas, em relação àquelas irregularidades encontradas. O valor dessas multas encontra-se bastante defasado, mas ele também tem uma gradação, a depender do tamanho da empresa e da gravidade da irregularidade. Existe um outro recurso que não é considerado uma punição, mas sim uma medida preventiva, que é a interdição ou embargo nos casos de risco grave e iminente à saúde ou segurança. E uma outra atividade muito importante em relação à prevenção é a análise de acidente, que nada mais é do que uma inspeção de trabalho especial, em que a gente já vai com o conhecimento de que houve um acidente grave ou fatal na empresa e vai procurar identificar as causas principais daquele acidente, aprofundando-nos nesse estudo das causas, de forma a não pararmos naquela causa mais óbvia e imediata, mas buscarmos as causas raízes, as chamadas causas latentes e as causas subjacentes em relação ao acidente, que são normalmente relacionadas à administração e à gestão da segurança e da saúde na empresa. Nessa inspeção, normalmente é verificado também o cumprimento das normas de segurança e saúde, de forma a verificar a fotografia, o estado de, digamos, maturidade da empresa em relação ao tratamento da questão de segurança e saúde no trabalho. E outra função é a própria orientação sobre a aplicação das normas. Não confundir isso com a não autuação. Muitas empresas ainda esperam que o auditor vá e simplesmente oriente sem autuar. Não. O correto, pela própria lei, é que as irregularidades sejam punidas, mas que não seja uma punição seca, mas sim seguida e acompanhada de orientação. Então, normalmente, os auditores ainda não autuam 100% das irregularidades que são constatadas, mas mesmo nas irregularidades que são punidas e são autuadas, que gerarão multas, existe sempre a orientação de como aplicar as normas. Nós temos, atualmente, 36 normas. Eu coloquei aqui algumas em destaque, que são, talvez, de maior importância para o tema que nós estamos tratando hoje. Então, na norma regulamentadora. Número 1, tem as disposições gerais, é de extrema importância porque define as obrigações do empregador, os deveres do empregador e do empregado e do próprio governo em relação à segurança e saúde. Dois pontos merecem grande destaque aqui. Primeiro, existe uma responsabilidade muito grande do empregador de conhecer profundamente os riscos da sua atividade e de transferir esse conhecimento para o empregado. Ou seja, cada trabalhador que esteja desenvolvendo a sua atividade tem que estar plenamente ciente de todos os riscos envolvidos nessa atividade e plenamente ciente de todas as maneiras possíveis e eficazes para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Esse dever de informar e de treinar e de explicar para o trabalhador como prevenir a exposição a esses perigos ou como evitar de se arriscar no trabalho é uma imposição, é uma responsabilidade do empregador. E ao empregado cabe seguir as normas internas e essas orientações dadas pelo empregador. Outra norma de destaque Outra norma de destaque é o serviço especializado em segurança ou no trabalho que é, dependendo do tamanho e do risco da empresa, necessita de profissionais especializados, técnicos de segurança, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. O destaque para essa norma fica na questão de que essas pessoas não são os responsáveis pela segurança na empresa, como muita gente pensa. Eles são consultores internos, no caso do SESMIC, e nas empresas que não precisam ter SESMIC, são consultores externos. Uma das formas que a gente pode verificar se a segurança está sendo realmente priorizada em uma empresa é ver o quanto as orientações desses profissionais são atendidas. Até mesmo a questão da faixa salarial. Em geral, diretores de marketing, diretores de vendas, diretores de produção têm salários diferenciados em relação aos diretores ou quando há diretores de segurança. Muitas vezes existem vários diretores e aí tem um gerente de segurança e espera-se que esse gerente resolva todos os problemas de segurança. Isso é inaceitável e não queria fazer tanto destaque em relação só ao salário, mas também ao poder e à penetração que a atividade desse profissional tem no dia a dia da empresa. Segurança e saúde é uma coisa que tem que ser feita por todos, todo o tempo. Esses profissionais estão ali para dar as diretrizes, ajudar a guiar e orientar a direção e a presidência das empresas em relação ao que precisa ser feito. Outro destaque vai para a CIPA, que é a participação dos trabalhadores. É preciso fortalecer as CIPAs. Hoje é muito comum que as CIPAs sejam proforma e não sejam capacitadas adequadamente para fazer a sua função. Não fazem recomendações frequentes com ciência dos diretores e não cumprem boa parte do seu papel. Muitas vezes porque não existe essa capacitação adequada, nem as condições adequadas para que ela funcione plenamente dentro da empresa. A NR7, que é o controle médico, famoso PCMSO, outro problema grave, porque existe uma prostituição no mercado em relação aos atestados de saúde, em que muitos médicos apenas anotam os dados da pessoa e dão o atestado, sem examinar adequadamente. É uma batalha muito grande aumentar a qualidade desses programas. A NR9, em relação à prevenção de riscos ambientais, que deve verificar os riscos biológicos, físicos e químicos do ambiente para preveni-los. E a estrela, no caso da área de eletricidade, é a NR10, que trata das instalações de serviços de eletricidade, com uma série de exigências bastante profundas, que deve ser de conhecimento da maioria dos que estão presentes aqui, e que precisa ser realmente observada nos seus mínimos detalhes, no dia a dia de qualquer empresa. Muito mais naquelas empresas que têm como seu objeto de negócio a eletricidade. A NR18 merece destaque porque é um dos locais onde mais pessoas morrem ou se acidentam gravemente por contatos com correntes elétricas, por exposição à energia elétrica. Nessa norma também existe um capítulo específico a respeito das instalações elétricas provisórias de obra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. E o trabalho em altura, uma norma novíssima. As questões de trabalho em altura eram todas tratadas apenas no capítulo da construção civil, o que dificultava muitas vezes a aplicação daqueles preceitos em outras atividades econômicas. Agora nós temos essa norma transversal de aplicação em todas as atividades econômicas, e que também melhorou bastante os pré-requisitos e a qualidade do que deve ser observado em um trabalho em altura, que queda tanto na construção civil como no setor elétrico, é uma causa importantíssima de acidentes fatais e de acidentes graves. Uma pequena apresentação em relação à estrutura do Ministério do Trabalho. Nós temos lá o ministro, o chefe do ministério, o comandante do ministério, que tem os seus gabinetes e seus órgãos de assistência direta e imediata. Os órgãos específicos singulares são as secretarias, dentre as quais a gente destaca a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é onde são desenvolvidas essas atividades que eu acabei de descrever. E também destacamos as superintendências regionais do trabalho, são 27 superintendências, uma para cada estado da federação e uma para o Distrito Federal. A inspeção do trabalho é feita praticamente 90% pelos auditores fiscais lotados das superintendências e em suas gerências regionais. Na Secretaria de Inspeção do Trabalho, nós temos dois principais, dois departamentos. O Departamento de Fiscalização do Trabalho, que verifica principalmente, faz a direção e o planejamento e apoia as superintendências na fiscalização dos requisitos legais, gerais, genéricos, da CLT, como salário, jornada, registro e outros. E o Departamento de Segurança do Trabalho, que fiscaliza essas questões subsidiariamente, mas que tem o seu foco nas normas regulamentadoras de segurança e saúde. O Departamento de Segurança do Trabalho tem duas coordenações gerais e uma coordenação ligada diretamente ao gabinete do Departamento. A Coordenação Geral de Normatização e Programas, A Coordenação Geral de Normatização e Programas comanda e faz a gestão de todo esse processo de regulamentação e segurança e saúde, a aprovação dos equipamentos de proteção individual e também o registro de empresas que trabalham com benzeno e amianto. A Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador acompanha esse programa no país inteiro e a Coordenação Geral de Fiscalização de Projetos é que faz o planejamento e o acompanhamento das fiscalizações de segurança e saúde em todo o país. Possui um serviço de apoio à fiscalização e o serviço de planejamento e acompanhamento de projetos, que é onde eu trabalho. A minha função principal é chefiar esse serviço de planejamento e acompanhamento e sou também o coordenador substituto nas ausências do coordenador geral titular. Apenas com uma breve informação, temos aqui a evolução da incidência dos acidentes do trabalho no Brasil de 2000 até 2012. Esses dados são da data prévia, ou seja, são os dados oficiais da Previdência Social, e os dados de 2013 ainda não estão disponíveis. Então nós percebemos aqui, se nós tivéssemos aqui uma curva mais antiga, nós talvez veríamos como é um gráfico de números absolutos, um número crescente. Porém, nos anos 80 e 90, as taxas, principalmente nos anos 80 e 70, perdão, as taxas não eram medidas, como a gente vai ver mais à frente, por 100 mil vínculos, e sim em porcentagem, porque eram taxas altíssimas. E hoje a gente pode já medir por 100 mil vínculos. Mas a incidência geral flutuou de 360 mil em 2000, para 605 mil em 2012. Isso aqui não é um reflexo apenas de um aumento de número de acidentes. A gente precisa fazer alguns comentários em relação a isso. Nesse período todo, houve um grande aumento da população de base, do denominador dos cálculos das taxas, ou seja, a formalização de muitos vínculos, o próprio crescimento da economia, e em 2007 houve a aprovação do nexo técnico epidemiológico previdenciário e outros nexos técnicos. Então, o reconhecimento de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional não dependeu mais exclusivamente da emissão da CATE pela empresa. E sim, em muitas situações, o Ministério da Previdência reconhece aquela situação como do trabalho, através de cálculos epidemiológicos ou através do nexo feito pelo próprio perito no momento da perícia. Essa aprovação foi responsável por a maior parte dessa curva ascendente aqui nesses anos, com o pico em 2008, e depois disso, novamente, se ajustando numa curva mais estável. Em 2012, tivemos uma queda importante. mais ainda, esses números são extremamente preocupantes, porque refletem uma sociedade que ainda não consolidou uma cultura de segurança e saúde no seu dia de trabalho. Aqui a gente vê a evolução da taxa de incidência, como eu ia dizendo, os números absolutos cresceram, mas a base, a população exposta também cresceu, de forma que essa taxa se manteve razoavelmente estável. Nós temos um grande objetivo de reduzi-la significativamente. Aqui é a mesma curva de números absolutos de óbitos no Brasil inteiro. A gente vê que, apesar do número total de acidentes, o número de óbitos tem caído, vagarosamente, mas tem caído, ainda num número muito triste, em torno de 2.700 a 2.800 óbitos todo ano relacionados ao trabalho. Novamente, como os números absolutos de óbitos foram mais ou menos estáveis e houve crescimento na população exposta, essa taxa diminuiu significativamente. Antes que a gente fique extremamente orgulhoso e feliz de ter uma redução tão significativa na taxa de mortalidade, a gente precisa fazer algumas considerações de conjuntura. A primeira é essa. Com um aumento muito grande da base do que a gente chama de população exposta, esse aumento se deveu muito também a atividades de menor risco. A gente tem um grande percentual dessas formalizações e do crescimento da economia se deveu a serviços, a empreendedores individuais, a pequenas empresas em áreas que não oferecem tanto risco. De forma que a gente tem uma população exposta desigual e um aumento muito grande nessa população exposta de uma representação de atividades que não são de tão grande risco. Eu não vou entrar muito nos dados, praticamente pouquíssimos dados em relação ao setor elétrico, porque logo após a minha palavra vai haver um detalhamento das estatísticas no setor elétrico, mas vocês verão que é bem diferente. Por exemplo, já adianto que, pelo menos nos cálculos da Previdência, essa taxa de mortalidade aqui por 100 mil vínculos, que no país é de 6,56 mortes por 100 mil vínculos, no setor elétrico oscila em torno de 20 por 100 mil vínculos, que é um número grave e até, poderíamos dizer, assustador. Então, esse dado que eu falei em relação ao setor elétrico, nós consideramos os quinais, a classificação da atividade econômica de geração de energia elétrica, transmissão, comércio, a distribuição e também as obras para geração e distribuição de energia elétrica. Aqui, apenas a incidência bruta no setor elétrico, oscilando aí de 2006 a 2012, entre 7 mil e em torno de 9 mil acidentes. E aqui, apenas uma tabelinha para mostrar a participação do setor elétrico em relação aos vínculos e em relação aos óbitos. Então, o que acontece? Em 2009, o setor elétrico respondia por 0,75% dos vínculos empregatícios, os segurados da Previdência. Mas representava 2,66% dos óbitos relacionados ao trabalho. E assim por diante. Veja que em 2011, manteve mais ou menos em 0,75%, em 0,77% e aumentou para 3% dos óbitos. Então, a gente percebe aí que existe essa disparidade. É uma atividade de alto risco. A eletricidade é uma coisa praticamente mágica e maravilhosa. Qualquer falta de energia elétrica, o pessoal da ANEL aí sabe muito bem e o pessoal das concessionárias o sofrimento que causa na população e nos próprios responsáveis, porque é um desespero para a luz voltar logo e por que ela está acabando. Realmente, a gente não sabe mais viver nenhum minuto sem energia elétrica. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe o quão perigosa ela é e pode ser. Então, peço aos senhores que prestem muita atenção na próxima palavra em relação às estatísticas, em que ficará evidente a gravidade da situação. E agora, eu venho falar um pouco do que a gente encontra nas análises de acidentes de trabalho. O Ministério do Trabalho procura fazer as análises dos eventos considerados graves e fatais. Em relação ao siteiro elétrico, a gente tem até uma predominância mais de acidentes fatais. Antes disso, eu queria abrir um parênteses para falar mais um detalhe em relação aos números que foram apresentados. Esses números são os números oficiais. Então, eles refletem apenas a população, os trabalhadores formais com carteira assinada. e existe uma grande subnotificação no Brasil. Existem estudos que se assemelham à metodologia da PNAD, a nossa de domicílios, e que estima a notificação, inclusive, em acidentes fatais que a gente considera assim, morte é difícil de esconder. Mesmo assim, existem estudos estimando em até 30, 50% de subnotificação, inclusive em mortes. Existem estudos que a gente fica até em dúvida e chega a falar em 80%. A gente não acredita que seja tudo isso. Mas, 30 a 50% é um número ainda razoável, o que mostra que nós estamos muito longe de atingir uns patamares pelo menos comparáveis a países num estágio de desenvolvimento um pouco melhor em relação às taxas de acidentes e às taxas de mortalidade. Aqui, o que a gente chama de fator imediato de morbidade é aquela causa imediata que gerou a lesão ou a morte no caso do acidente. Então, nas análises de acidente do trabalho de 2007 para cá, o ranking dos cinco primeiros fatores no setor elétrico não podia menos, a gente queria esperar que fossem outros, quando se trata de mortes principalmente, é exposição à corrente elétrica, que são os dois primeiros, e os outros três, queda. Então, a nossa grande preocupação, dentre outras coisas, é sempre essa, queda e exposição à corrente elétrica. As estatísticas variam em relação a isso, ano a ano. Às vezes, dá mais mortes por acidentes com exposição, a corrente elétrica, às vezes, por quedas. Mas esses dois ficam disputando o primeiro lugar em relação às mortes. E o fator causal? O que é o fator causal? A gente analisa tudo o que aconteceu no acidente e procura identificar quais os fatores do dia a dia e da própria organização da empresa, da organização do trabalho, do comportamento de chefes, do comportamento dos trabalhadores, quais são aquelas questões que realmente causaram aquele acidente. Então, a gente normalmente pode preencher até 10 fatores causais numa análise de acidente. Então, é melhor falar em percentuais porque cada análise de acidente você tem vários fatores causais listados. Então, o primeiro que aparece aí é a falha na antecipação ou detecção do risco ou perigo. isso aqui ainda é um pouco de resquício dos conceitos anteriores de ato inseguro. Essa falha na antecipação nos nossos manuais está relacionada ao trabalhador. Mas é forçoso reconhecer que quando o trabalhador falha em perceber o risco necessariamente aquela determinação da NR1 em algum momento falhou. ou seja, ele não está plenamente e completamente informado dos riscos do trabalho e da forma de se defender desses riscos. A segunda é também relacionada a isso, modo operatório inadequado à segurança ou perigoso. Esse modo operatório pode ser porque o trabalhador não seguiu determinada norma da empresa ou pode ser até que a norma esteja ou o procedimento esteja mal elaborado. Já em terceiro lugar, com 27% dos acidentes com morte, a gente percebe a falta ou a inadequação da análise de risco de tarefa. Posso dizer a vocês que a grande maioria das vezes é falta de análise de risco da tarefa. Normalmente se faz análise de risco muito gerais, mas aquela análise de risco tarefa por tarefa com uma autorização para ter uma permissão para o trabalho bem detalhada e bem realizada sem ser na rotina, às vezes sem nem olhar o que está fazendo, é raro. Então, assim, é muito comum a gente ver que a análise de risco da tarefa não foi aprofundada o suficiente. E assim por diante. A falta de planejamento de preparação do trabalho, ausência ou insuficiência de supervisão, alguns problemas mais brutos, por assim dizer, parte viva exposta, ausência ou insuficiência de treinamento, treinamento é uma coisa extremamente importante, não basta fazer uma vez e achar que o trabalhador aprendeu, é uma coisa que tem que ser repetida e repetida e repetida, todos nós estudamos, aqui tem muito engenheiro, mas tudo bem, todos nós estudamos matemática no segundo grau e poucos de nós ainda somos capazes de resolver com facilidade uma equação de segundo grau. então tem que treinar, tem que treinar e insistir no treinamento e reciclagem constantes. Procedimentos de trabalhos inexistentes ou inadequados, foi aquilo que eu falei, o trabalho prescrito já está mal desenhado ou nem existe e cada trabalhador faz do jeito que acha melhor. e a tolerância da empresa ao descumprimento de normas de segurança. Tem muita empresa que fala, olha, eu treinei, eu escrevi os procedimentos, mas o pessoal não segue. É mais ou menos o mesmo argumento que a gente ouve às vezes de empresa, fala assim, olha, eu dou os EPIs, eu falo, mas o pessoal não usa. A gente sempre pergunta assim, se o pessoal quiser trabalhar sem camisa, pode? De chinelo? Pelado? O poder diretivo da empresa não vai deixar. Vai mandar para casa, vai tomar alguma atitude para que o trabalhador não trabalhe sem camisa, pelado ou sei lá como. Então, isso serve para o EPI e isso serve para os procedimentos. Passando agora um pouco para a questão das políticas públicas, a gente vai fazer um destaque para quatro pontos principais. A política nacional de saúde e segurança no trabalho, que foi publicada pelo decreto 7.602 de 2011 e que previa o planejamento de um plano nacional de segurança e saúde no trabalho. O grupo novo de auditoria em obras de infraestrutura, que veio a preencher uma lacuna em relação à fiscalização nessas obras de grande porte ou de maior complexidade. e algumas parcerias institucionais. Em relação à política nacional e ao PlanSAT, está disponível no site do Ministério do Trabalho, se der tempo eu vou dar uma navegada rápida ali no site, não sei se aqui está conectado, mas essa cartilha que fala do plano nacional de segurança e saúde e trabalho, ainda tem alguns exemplares lá no Ministério do Trabalho, são poucos exemplares, mas se alguém tiver interesse pode pedir, à medida do possível a gente manda, mas ele está disponível em PDF. E aqui tem todo o plano nacional de segurança e saúde e trabalho, inclusive o decreto 7602 com o plano com a política nacional. Destaque nessa política e no plano, a questão da universalidade, atendimento de todos os trabalhadores, ações especiais para atividades de maior risco, certamente será incluído o setor elétrico nisso aqui, e a harmonização da legislação, de forma que não fique legislações de saúde, previdência, trabalho, legislações federais e estaduais batendo cabeça e dificultando um trabalho integrado. Em relação ao grupo móvel de auditoria e obras de estrutura, é um grupo de auditores, são três equipes que trabalham em dedicação exclusiva, é uma equipe itinerante, são as equipes são itinerantes e fiscalizam obras de infraestrutura de todo tipo, entre elas, as obras de geração, para geração de energia elétrica e para transmissão de energia elétrica. Eles dão apoio às unidades regionais porque a gente percebia que as unidades regionais não estavam dando conta de fiscalizar esse tipo de obra pela falta de auditores mesmo e pela própria característica peculiar da inspeção nessas unidades. Em relação às parcerias institucionais, as principais são com a Advocacia-Geral da União e o Ministério Público de Trabalho com troca de informações, o Tribunal Superior de Trabalho que criou o programa Trabalho Seguro que tem um comitê interinstitucional que é inclusive o motivo pelo qual o diretor do departamento não pode estar aqui, ele está na reunião do comitê interinstitucional que tem promovido ações de segurança de saúde nos vários órgãos que integra integra aí a AGU o Ministério Público o Ministério do Trabalho o Tribunal e esses outros órgãos que estão citados aqui o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social. Com o Ministério da Saúde o Ministério da Previdência Social e outros órgãos do Executivo Federal a gente procura fazer um trabalho integrado embora a gente reconheça que isso ainda está incipiente mas temos feito muitas reuniões em relação ao próprio PlanSAT que tem uma comissão tripartite governamental que é o Comitê Executivo do Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho e que reúne representantes justamente desses três Ministérios Trabalho Saúde e Previdência Social Desafios como o tempo é curto não dá pra gente ficar falando de desafio por desafio nosso grande desafio geral é esse consolidar uma cultura cultura mesmo de trabalho seguro e saudável de forma que seja tão natural quanto é para a maioria de nós usar cinto de segurança quando dirige isso antigamente era impensável depois se tornou automático então o trabalho seguro e saudável deve ser realmente culturalmente previsto por isso que existe aqui no Plano Nacional de Saúde e Segurança a inserção de conteúdos de segurança e saúde no trabalho em todos os níveis de educação formal desde o fundamental passando pelo médio e todas as graduações alguns desafios específicos em relação a essa oportunidade que a gente está tendo aqui nesse seminário é justamente essa aproximação com outros órgãos regulamentadores e o tratamento da questão da terceirização meu tempo está acabando eu vou ter que correr um pouco em relação a isso mas em relação à terceirização nós temos denúncias frequentes e dados que mostram realmente que existem mais acidentes e acidentes mais graves isso poderia parecer óbvio porque em geral as atividades de maior risco são as atividades terceirizadas no entanto a gente percebe que existe uma falha do ponto de vista das empresas terceirizadas que geralmente são empresas menores e que não conseguem ter o mesmo nível de gestão dos riscos que as empresas maiores e das empresas maiores as empresas contratantes não conseguem ser efetivas na supervisão das questões de segurança e saúde emblemático de uso tem sido alguns acidentes que ocorreram recentemente em que o depoimento dos autores fiscais da região fala que há tempo atrás houve outros acidentes com morte com quedas de torre na supressão vegetal foi feito todo um trabalho todo um trabalho para orientar a empresa terceirizada porém pouco tempo depois foi trocada a empresa terceirizada e aí aconteceu o acidente que estava na mídia há pouco tempo o grande objetivo que a gente tem em relação a montagem de torres é lembrar que quanto menos tempo ficar exposto nessa posição praticamente heroica melhor por isso usar as tecnologias que permitem a montagem no solo usando os guindastes para levantar diminuindo o tempo da exposição do trabalho em altura é extremamente indispensável em relação a construção civil também é interessante a gente só concluir dizendo que existem muitas empresas que confundem instalações provisórias com instalações improvisadas isso é inaceitável e dá causa a muitos acidentes existe uma experiência muito interessante de relação interinstitucional que na Paraíba foi feito um convênio com a concessionária que ela passou a exigir o projeto das instalações provisórias para fazer a ligação nas obras isso reduziu drasticamente as mortes naquela localidade nós estamos procurando replicar isso e queremos aproveitar essa oportunidade para ter essa aproximação com a Agência Nacional de Energia Elétrica e marcarmos realmente reuniões lá no Departamento de Segurança já tem muito tempo que o pessoal que trabalha com regulamentação lá tem o desejo de conversar mais detalhadamente estratégias para inserir requisitos de segurança e saúde do trabalhador nas regulamentações da ANEL isso é perfeitamente possível e a gente já tem até propostas bastante detalhadas em relação aos principais riscos que a gente encontra no dia a dia muito obrigado aí estão meus dados fico à disposição para qualquer esclarecimento obrigado Obrigada.